Hoje é pra você que trabalha com jeans infantil Com preço especial a partir de 18 reais Modo infantil é isso mesmo E é direto do fabricante Nós estamos aqui na rua da Juta 153 Shopping Avenue I E eu vou te levar na loja Morena Bacana Vem Chegamos na loja Morena Bacana Box 719 do Shopping Avenue I É fácil vocês encontrarem E aqui nós temos peça de 18 reais A partir de 18 reais Direto da fábrica Só peças lindas meus amores Mas é claro que eu já estou ansiosa Pra mostrar tudo pra vocês Tem o cartãozinho da loja Tem o WhatsApp, tem o Instagram Vou deixar todas as informações da loja Aí embaixo na descrição do vídeo Também vou deixar o link do WhatsApp Pra vocês poderem acessar direto E já falar com a loja Eu falei que nós temos peças lindas Vem pra cá Confesso que eu já estou encantada Porque jeans infantil Com essa qualidade que eu estou trazendo pra vocês E essas peças divinas Olha que maravilha essa peça E o valor que é bacana demais 22 reais no atacado E o atacado da loja acima de 8 peças na grade Essa daqui está linda meus amores Olha só na lavagem diferenciada também Repare que a peça tem todo o mimo Tem todo diferenciado aqui ó Pra fazer amarração na alça E aquela blusinha ciganinha Que tem a alça pra você fazer amarração Olha que linda Com variações de lavagem 22 reais no atacado Ó atacado presencial e pra envios É acima de 8 peças na grade E olha que maravilha também Quando eu falo que a loja tem um diferenciado É porque tem Ó Você ainda leva essa tiara que está linda E olha só o precinho 18 reais no atacado Essa sainha maravilhosa Do 2 ao 8 Com todo o mimo Com todo diferenciado Ó bordadinha Olha que linda gente É sucesso ou não é de vendas? É sucesso 18 reais no atacado ainda vai a tiara Variação de lavagem Temos Olha que bacana Também ó 18 reais Do 2 ao 8 Você ainda leva a tiarinha O acessório Juvenil também temos Tamanhos do 10 ao 16 Olha só que bacana Aquele short 100% jeans Com diferenciado aqui ó Nos bordadinho Olha só o valor 24 reais Do 10 ao 16 Com esses tamanhos Para você levar nesse valor de atacado São 8 peças na grade Olha que bacana O branco Tem essa cordinha aqui ó De acessório Ó Opções de modelos Olha que bacana Esse aqui também acompanha O acessório A tiara ó Bordado Com esse bordado aqui ó A tiara de acessório Por 24 reais no atacado A grade com 8 peças E lavagem de variantes aí pra vocês Se sair um barulhinho aí Tá bom meus amores Se sair um barulhinho aí É do ventilador Olha só Lançamento Que acabou de chegar Aqui na loja morena Bacana É isso mesmo ó Que linda É um diferenciado das peças Um diferenciado incrível Que eu adoro trazer pra vocês ó Com preço maravilhoso Pra você aí que revende Você é empreendedor 31 reais Esse valor é no atacado Olha só a modelagem E é lançamento Que já chegou aqui Na morena bacana Olha quantas peças bacanas É morena bacana Bacana aqui É sucesso Olha que legal Essa lavagem aqui Maravilhosa também Né meus amores É sucesso demais Essas peças Olha que linda Show Do 2 ao 8 Por 31 reais É sucesso E é novidades Que acabou de chegar Aqui na loja morena Bacana É pra você fazer sucesso Mesmo nas vendas É pra correr pra cá Né Pra comprar presencial É uma grade Tá bom meus amores Pra você levar No valor de atacado Tá bom Uma grade aí Com 8 pés E pra enviar também A loja faz envio Pra todo o Brasil Acima de 8 pés Faz envio aqui Na região do Brasil Por onde discussão Faz correios Faz transportadora Então não fica de fora Já garanta suas peças Eu mostrei novidades Na calça wide leg Mas também temos novidades Na calça mão Olha que linda gente Com bordado 100% jeans Do 2 ao 8 Olha que bacana E o precinho Que é maravilhoso R$29 Tá na grade Com 8 peças Essa maravilha de calça Olha que linda gente A lavagem é maravilhosa Ainda tem essa barrinha aqui Dobradinha Show né É pra você fazer sucesso Ou não é Por R$29 No atacado Essas peças É pra você revender aí Com um precinho Bem bacana Porque jeans infantil Modinha infantil Que você sabe que por aí É um absurdo E aqui na Morena Bacana Você consegue comprar Com preço baixo Com um precinho Bem bacana também E arrasar nas vendas Mais opções de wide leg Por R$34 100% jeans Que bacana Os modelos aqui Da Morena Bacana É bacana Olha só essa daqui Linda Olha isso aqui gente Atrás Olha a modelagem dela R$34 Atacado Com oito pés Na loja presencial Também vende no varejo O varejo vai sair A R$36 No varejo Mas pra você levar Nesse valor especial De atacado São oito pés Na grade Mais opções Do dois ao oito Que bacana Essa daqui R$29 Valor no atacado E tem esse diferenciado Aqui De bordado É bordado mesmo Acompanha Essa cordinha Aqui Olha que fofa Modelo 100% jeans Com distróide Com barrinha viradinha Olha Variações de lavagem Que tá bem bacana Olha que linda Gente Olha E esse precinho Maravilhoso De R$29 Chegou também Jaquetinha Ó Por R$34 Com gola Fofinha Golinha de TED Olha que linda Com os botões dourados R$34 O atacado Na grade Ó Mais opções Aqui Esse modelo aqui Por R$33 Atacado na grade Também Modelo novo Que acabou de chegar Olha que linda Gente Aquela calça Wadleg 100% jeans R$37 Do 10 ao 16 Temos também Aqui A calça Mon Que bacana Com distróide Barrinha viradinha 100% jeans R$36 No atacado Mão bordada Com coraçãozinho Bordado R$37 Também no atacado Do 10 ao 16 São os modelos juvenil Tá bom Meus amores Ó A Wadleg no juvenil Também R$37 Mais opções Aqui pra vocês Ó Do infantil Do 2 ao 8 Por R$34 Cada uma Meus amores Mais linda Do que a outra A Morena Bacana É uma loja Que é fabricante É sucesso De vendas Aqui pra vocês Ó Que linda Essa daqui Toda bordadinha Ó R$29 No atacado Veja que ela tem Os bordadinhos De borboleta Ó Que diferenciado Bem bacana Show né Ó Cada uma Mais lindinha Do que a outra Eu fico sempre Encantada Com as peças Daqui Porque é um diferenciado Que a Morena Bacana Trabalha Ó R$20 Com todo esse Mimo Um bordadinho Aqui de estrela Ó É sucesso De vendas É pra você Arrasar mesmo Nas vendas Agora aqui Ó Nós temos Jaquetinha Com golinha De TED Ó Salvalou R$32 Atacado Com oito peças Também na grade Ó Variações de lavagem Também Ó Que bacana Jardineira Ó Que linda Gente A jardineira Blusinha Ó Que eu mostrei Lá pra vocês Com açainha É correr Pro abraço Né Porque essa loja É sucesso Direto da fábrica Pra vocês Arrasarem O estoque Está incrível Tá A loja Faz envio Pra todo o Brasil Quer conferir mais? Tudo No catálogo Viu WhatsApp O link do WhatsApp Vai ficar aí Abaixo Na descrição Do vídeo Pra vocês Poderem acessar Direto Já falar com a loja Envio Pra todo o Brasil Acima de uma grade É isso mesmo Já envia Pra todo o Brasil Porque a grade Vai com oito peças Tá bom? Vindo a loja Falar que você Veio através Velha super chique Lembre-se Lembre-se Que a loja Envia Pra todo o Brasil Tá bom Meus amores Loja de confiança Que eu estou trazendo Pra vocês É isso mesmo Loja de confiança Que eu estou trazendo Pra vocês Comprar e com segurança Não cair em golpe Tá bom? Deixando aí um like Se inscrever no canal Beijo Beijo